Galera, pera aí, antes de começar o vídeo, eu tenho que mostrar uma coisa muito top que eu comecei aqui pra vocês, velho. Esse aplicativo que tá passando aqui do lado é o Amino. Galera, o Amino é um aplicativo onde você consegue criar várias comunidades ou participar de comunidades que já existem, que te interessam. E por que que isso é importante pro canal PlayHard? É simples, velho. Eu criei uma comunidade lá de Clash Royale. É isso mesmo, galera. Galera, se você vir aqui no aplicativo, no meu tá aparecendo minhas comunidades aqui, porque eu já tô nela, já aparece a do Clash Royale. Mas se você pesquisar aqui em cima, vai aparecer aqui a minha em primeiro lugar. Você pode entrar nela, tem 112 membros, entrar na comunidade, você vai entrar nela. E aí o que acontece, mano? O que acontece é que são vários tópicos, olha que da hora. O cara dando umas dicas aí, parece que é de bebê dragão isso. Alguém me recomenda um clã. Além disso, você pode vir aqui, puxar o menu esquerdo, descer aqui e ver aqui tópicos separados por decks, torneios, clãs, dúvidas, desenhos. Muito show, velho. Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar todas as informações sobre como participar da comunidade, velho. Tamo junto, bora começar o vídeo. Fala, galera. Mais um vídeo. Canal PlayHard, canal do YouTube. Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Bruno. Pra quem já conhece, tô aí hoje com mais um vídeo. E galera, hoje a gente tá aqui pra ver essa parada da Copa do Rei aí, esse evento. Vão fazer um vídeo relacionado sobre isso. Deixa eu pegar aqui meu tablet. Beleza. Galera, pra começar o vídeo, mano, faz o seguinte. Vai nos comentários e fala o que você tá achando da Copa do Rei. Você já ganhou? Você só perdeu? Ficou aí mais ou menos com umas 8 vitórias? O que aconteceu com você aí até agora? Eu quero saber. Manda nos comentários sua opinião sobre o evento. E uma coisa da hora sobre esse evento é que tem aqui, ó. Tem aqui uma oferta da Copa do Rei. E eu vou comprar, mano. Eu vou comprar todas, uma de cada vez. Vamos ver aqui. A primeira é 99 centavos. Vou digitar meus dados aqui e já volto. Aí, galera. Comprei a primeira. O que vai vir nesse baú aqui? Ouro. Mosqueteira. Cavaleiro. Espírito de gelo. Bombardeiro. Guardas. Mega servo. E... Bebê dragão. Que bosta, velho. Vamos comprar outra. Vamos comprar outra. A primeira já compramos. A segunda é relacionada com ouro e gema. Vou comprar do mesmo jeito, velho. Beleza, galera. 10 mil de ouro aqui na conta pra gente. Algumas gemas. Mas vamos pra terceira agora que é a mais da hora, mano. Vamos comprar ela também aqui. Pacote muito mágico de gemas. Vamos comprar aqui. O que vai vir nele? Vem em mim, parceiro. Vamos abrir aqui esse baú. Ouro. Servos. Bombardeiro. Cavaleiro. Cabana de bárbaros, velho. Espero que tenha gastado o que era pra vir de ruim nessa carta. Cabana de goblins. Gelo. E a última? E a última? Mago de gelo, parceiro. Lendária, velho. Aí sim, mano. Não poderia ter sido melhor. E ainda mais consigo colocar meu mago de gelo. Que é uma carta muito boa, diga-se de passagem, no nível 3. Vai ser a minha terceira lendária ou quarta lendária nível 3, velho. Isso é muito top. Minhas lendárias estão ficando muito fortes, mano. E eu só não quero ganhar mais mineiro. Nem mago de gelo agora, nem precisa. Porque eu preciso de 10 deles pra evoluir. Então, não precisa. Nunca vou ter 10 cartas. Vai demorar aí meses pra eu conseguir. Mas valeu, galera. Vocês deram muita sorte, consegui o mago de gelo. Não posso esquecer do Goku, que tá sempre ajudando a gente aí pra abrir os baús aí. Então, valeu, Goku. Tamo junto aí nessa porra. Manda um salve lá pro Kuririn depois. E é nóis, parceiro. E beleza, galera. Segunda coisa que eu planejei fazer pra esse vídeo hoje é jogar ao vivo uma partida da Copa do Rei. Mano, eu tenho aqui, ó. Tenho um desafio aberto já que eu perdi a primeira. Então, eu desanimei de jogar. Isso aqui era ontem. Vamos começar aqui a segunda batalha pra ver se a gente ganha. E não fica 0... 0 barra 2. 0 vitórias e 2 derrotas. Vamos jogar aqui. Que deck que vim aqui? Nem vi que deck que eu vim. Cesar? Fúria? Será que ele é BR? Às vezes BR, às vezes português. Sei lá. Só sei que eu tenho que segurar aqui isso aqui, parceiro. Só sei disso. Só sei que eu tenho que segurar esse balão aqui. Nossa, não consegui segurar o primeiro hit. Tomei uma porrada aqui. Eu tenho que ficar muito esperto com esse balão, mano. Ainda mais... Não, eu tenho bastante defesa pra balão aqui. Eu não posso reclamar também. Como que eu vou segurar isso aqui, velho? Eu vou segurar com isso aqui mesmo. Nossa! Não vou deixar que esses espíritos batem aqui não, velho. Beleza. Vamos com calma aqui agora, velho. Vamos deixar aqui um coletor. Nosso deck é de golem. Então a gente tem que ter paciência. A gente tem que construir o elixir. Não pode precipitar. Vamos só ficar esperto com esse balão dele. Pra gente defender. Vamos tentar defender o balão da próxima vez com os nossos... É... Horda de servos. Aqui, ó. Horda de servos. Vamos defender aqui. Não consegui defender de novo o primeiro hit, velho. Ele tá levando muito fácil dano da minha torre aqui. Mas, parceiro. Eu quero ver se ele vai conseguir defender na hora que a gente botar o golem, velho. Isso eu quero ver. Se ele vai conseguir defender. Vamos rolar o tronco pra cima aqui dele. Beleza. Colocamos aqui agora mais um coletor. Quando ele colocar o balão, parceiro. Eu já vou descer aqui essa horda de servos aqui. Porque aí mesmo se ele botar a fúria, ele não consegue não. Vamos defender essas arqueiras com espírito de gelo aqui. Tá. Vamos subir com o golem agora. Vamos subir com o golem agora e ver se ele vai conseguir defender. Olha só. Lá vem o balão dele, mas meus servos vão matar o balão antes de chegar. Beleza, parceiro. Agora você se prepara. Eu só digo isso pra você. Agora você se prepara, mano. Que tá subindo o bonde torre em direção à sua torre. Nossa, aquela valquíria foi muito bem jogada ali, hein, mano. Vamos rolar o tronco aqui pra cima. Vamos descer outro golem aqui. Só pra ver o que ele vai fazer. Mosqueteira. Arqueiras. A torre dele tá tomando muito dano. Já tomou ali. Essa bola de fogo eu vou tacar aqui. Vamos ver. Errei a bruxa, né. Errei a bruxa. Devia ter pegado aquela bruxa ali, mas eu quero levar a torre. Nossa, parceiro. Não levei a torre. Tá, mas seguramos ali o balão dele. Faltando 10 segundos, mano. Eu acho que a gente vai levar isso aqui, hein. Ele não chega na minha torre aqui faltando 5 segundos, não. Olha lá. Bola de fogo e tronco. Abraço, parceiro. Boa sorte. Chorinho pra você. Até a próxima. Risadinha. Muito top essa partida, galera. Beleza, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Ganhou uma lendária aí. O Mago de Gelo. Conseguimos ganhar uma partida aqui também na Copa do Rei, velho. Eu recomendo que vocês comprem as ofertas da Copa do Rei, que compensa. É mais barato que o normal. Se você usa gemas aí, compra a oferta que compensa sim. Quem tá gostando da Copa do Rei, quem quer mais eventos desse tipo, deixa um like no vídeo. Deixa um comentário aí, que nem eu falei. E se inscreve no canal, mano. Porque eu vou fazer live da Copa do Rei. Eu fiz uma já. Mas antes de terminar, antes de terminar a Copa do Rei, eu vou fazer outra live jogando ela. Então se inscreve no canal se você não é inscrito. Clica no botão pra se inscrever, pra você receber a notificação no celular na hora que eu começar a live. Beleza? Tamo junto, galera. Canal PlayHard. Valeu, é nóis. Fui. Pra quem não me conhece, o meu nome é Bruno. Agora com um milhão e com vários alunos. Jogo de celular, eu cheguei a um milhão. Agradeço aos meus inscritos que apoiaram. Agradeço aos meus inscritos. Agradeço aos meus inscritos. Agradeço aos meus inscritos. Agradeço aos meus inscritos.